Perfeito. Então, vamos brincar um pouco desses exemplos. O primeiro exemplo simples que a gente poderia ver é como é que... Vamos pegar um exemplo simples aqui. Por exemplo, vamos pegar V. Agora, parte 2, certos exemplos. Então, vamos pegar o V, o elemento V. Quem é o V? Vou pegar 2, 4 e menos 3. Esse cara está no R3. É combinação linear dos elementos V1 igual a 1, 0, 0. V2 igual a 0, menos 1, 0. V3 igual a 0, 0, 2. Será que é isso a verdade? Então, vamos lá. O elemento eu estou afirmando. O elemento V, 2, 4, menos 3. É combinação linear dos elementos V1, V2 e V3. Então, vamos começar. Para que V seja combinação linear... Combinação linear... V1, V2, V3... É preciso... Eu não estou botando a setinha, tá, pessoal? Para não ficar... Mas não tem problema. É preciso o quê? É preciso que existam... Alfa 1... Está XYZ. X1... Desculpa. XYZ. Onde é que estão esses elementos? Na reta. Está o quê? Está o quê? O que é que a gente tem? A gente vai ter que ter o quê? V é XV1 mais YV2 mais ZV3. Isso a gente já sabe fazer. Ora, isso a gente sabe brincar, né? De resolver. Quem é o vetor V? Está aqui em cima, né? Em azul. Então, vou escrever. O vetor V é 2, 4, menos 3. E quem é esse lado direito, né? Esse lado direito, vê se vocês concordam comigo. É X que multiplica V1. Quem é V1? 1, 0, 0. Desculpa. Eu esqueci o sinal de igual, tá, pessoal? Isso é igualdade. É igual a X que multiplica 1, 0, 0. Mais Y que multiplica 0, menos 1, 0. Mais Z que multiplica 0, 0, 2. Vamos fazer um sistema, né? Só que isso ainda é equivalente a quem? Isso é equivalente a quem? Isso é equivalente a X igual a 2. menos Y igual a 4 e 2Z igual a menos 3. Ou ainda, X igual a 2, Y igual a menos 4 e Z igual a quem? 3 meios. Então, portanto... Quem é o vetor V? Quem é o vetor V? O vetor V vai ser 2 que multiplica V1, menos 4 que multiplica V2, menos 3... Opa, falta o menos aqui. Menos 3 meios que multiplica V3. Então, o que é que eu estou escrevendo? Eu estou escrevendo exatamente o quê? O vetor V na base V1, V2 e V3. Isso é naturalmente uma questão que pode cair fácil na prova. Então, qualquer elemento, qualquer vetor, a gente já sabe que vai poder, se for... Tem que ter cuidado, tá? Observa que V1, V2 e V3 são LI. É uma base, tá? Isso aqui é uma base. Isso aqui pode ser vocês tentarem provar. Isso aqui, de fato, é uma base, é LI. Não é difícil de ver, tá? Beleza? Pessoal, esse exemplo... Certo? Menos 3 meios, isso. Beleza nesse exemplo, pessoal? Esse exemplozinho simples? Ok. Vamos lá, vamos prosseguir. Temos uma horinha aí para fazer exemplos. Exemplos. Foi o que vocês me pediram. Vocês mandam, eu faço. Beleza. Deixa eu pegar agora uma coisinha, um outro exemplo, né? Isso aí é mais simples, né? Deixa eu ver aqui. Vamos... Vamos... Bem, eu não sei... Vamos lá. Vamos lá. Tá. Não sei se a gente fez, mas vou fazer um desses. E depois vamos fazer mais um terceiro, que eu acho que é o que dá o tempo. Vamos lá. Sejam... Segundo. É sejam... É A... Tá? Igual a... 2I mais J mais K. Tá? Mais K. 2I mais J mais K. Tá? Tá? Beleza? B igual a menos I menos 2J mais 4K. E C o vetor I menos 3J menos K. Tá? Três vetores. Três vetores. Questãozinha que eu disse a vocês, que naturalmente podem vir na prova. Item A. Desculpa. Item A. O conjunto A, B e C é base. é base para colocar aqui, né? O R3, que é onde a gente está trabalhando aqui, nesse exemplo. C. É positivo ou negativo? É positivo ou negativo? É A, B, C. Oxe, desculpa, pessoal. B. B. C. Fogado aqui. C. Se ABC for uma base, se ABC for uma base, determinar as coordenadas de V igual a 3, 2 e 12, tá? Nessa base. Pronto. Segundo exercíciozinho, já vamos deixar uma coisa mais completa. E a gente vai finalizar com o terceiro. Tá? Exercício. Tá. Solução. Tem espaço aqui? Tem. Então, solução. Vou escrever bem detalhado. Vou ficar aí para vocês, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O conjunto. O conjunto. A, B e C serão a base de R3. A gente já sabe se o que acontecer A, B e C forem ali. A, B e C forem linearmente independentes. Isso a gente já sabe. Não tem o que fazer. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos ver se esse negócio aí é, de fato, uma base. Proteja. Para ser uma base, eu tenho que ter que os vetores acima A, B e C são Li. Eu não sei se foi esse exemplo que eu fiz, provavelmente, mas a gente revisa ele. Tá, ok. Então, vamos pegar o vetor e ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Só olhar aqui quais são os vetores. Mais uma vez. É 2I mais J mais K menos I menos 2J mais 4K e 1 menos 3 menos K. Então, esses caras vão ser ali se o que acontece, pessoal? Aquela propriedade, vamos voltar à propriedade da aula passada. Essa propriedadezinha é em azul. Então, eu tenho que multiplicar o X por A, o Y por B e o Z por C. Então, a gente vai fazer isso. Vamos fazer. Então, vamos lá. São ali. Opa, desculpa. Então, vamos lá. Então, vamos pegar esses três caras aqui e multiplicar, né? Então, vamos ficar o seguinte. É X que multiplica A isto é, né? Sim. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Se for ali. Neste caso, vou escrever aqui e lá a gente faz a continha. Vamos ter que mostrar o quê? XA mais YB mais ZC ser o vetor nulo tiver a única solução X igual a Y igual a Z igual a zero. X igual a Y igual a Z igual a zero. Se X igual a Y igual a Z igual a zero. Então, vamos pegar X multiplicando por A, Y por B e Z por C. Quem é o A, B e C? São esses elementos. Eu vou levar lá para o outro lado porque eu não decoro. Vou pegar aqui. copiar só para a gente deixar eles aqui para a gente ficar com eles na mente. Tá. Então, quem é XA? XA é X que multiplica 2I mais J mais K mais Y que multiplica menos I menos 2J mais 4K mais Z que multiplica I menos 3J menos K isso dá quem? O vetor nulo. quem é o vetor nulo no R3 0, 0, 0 na base canônica 0I mais 0J mais 0K Então, o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar o X por todas as entradas do vetor I, J, K mesma coisa com Y mesma coisa com Z e vou igualar a 0, 0, 0 Então, vamos fazer isso. Eu já fiz uma vez em detalhes. Agora, eu vou só colocar a solução. Isso daqui é quem? Isso é 2X menos Y mais Z igual a 0 X menos 2Y mais 4Z igual a 0 e finalmente X mais 4Y menos Z igual a 0. Então, a gente viu a gente viu que esse conjunto vai ser LI ou seja, a gente vai ter que ABC é uma base se a gente tiver solução trivial para esse problema e a solução trivial e a solução trivial para esse problema acontece se o determinante dos coeficientes forem diferentes de 0 tá? forem diferentes de 0 Sim, Bruno? Professor, só uma dúvida nessa terceira linha aí tem X mais 4Y menos Z não seria menos 3Y não? Pode ser pode ser vamos lá botei rápido aqui vamos lá 2X menos Y mais Z X menos 2Y menos 3Z perfeito tá? vamos lá X tá certinho menos 2Y menos 3Z não é isso aqui? menos 3Z e aí que o último é X mais 4Y menos Z perfeito tá? agora todo mundo de acordo? sim ou não? ok então beleza então com isso em mãos vamos vamos prosseguir então a gente sabe que a gente tem uma solução aqui ó né a gente já falou disso vamos voltar aqui um sistema só admite a solução trivial se somente se o determinante da matriz dos coeficientes é não nula então vamos ver quem é a matriz dos coeficientes tá? vou fazer essa vez direitinho aqui neste caso neste caso devemos analisar tá? ou verificar né? devemos verificar que a matriz o determinante que o determinante devemos verificar o determinante o determinante da matriz dos coeficientes dos coeficientes isto é isto é quem é esse determinante 2 1 e 1 menos 1 menos 2 e 4 1 menos 3 e menos 1 tá? a gente tem que verificar isso aí eu vou fazer o seguinte ó aí eu vou fazer o meu jeitinho de resolver determinante vou pegar as duas primeiras linhas a gente já discutiu isso vou repetir vou multiplicar exatamente o que é igual a vou multiplicar as diagonais principais essa daqui essa e essa e subtrair das secundárias né? essa e essa daqui o que é que isso vai dar? isso vai dar primeiro elemento 2 menos 2 menos 1 mais menos 1 menos 3 1 mais 1 1 e 4 tá? se eu não estiver enganado certo? menos agora vamos voltando né? isso daqui dá 1 menos 2 1 mais 4 menos 3 4 menos 3 e 2 mais menos 1 1 e menos 1 isso vai dar quanto? vamos lá 2 vezes menos 2 menos 4 menos 1 mais 4 4 mais 3 mais 4 menos menos 2 isso daqui dá 12 menos 24 menos 24 mais 1 mais 1 mais 1 certo? sim ou não pessoal? então vai dar 4 mais 4 8 com 3 11 deixar o 11 aqui parado aqui vai dar menos 24 menos 2 menos 26 mais 1 daria quanto? menos 26 mais 1 menos 25 menos 25 menos 25 mais 11 dá quanto pessoal? ou eu errei? aí eu vou somar 1 1 menos ó observa o sinal do menos então dá 25 mais 11 25 mais 11 dá 36 certo? já acertei ou não? sim ou não? acertei de acordo com vocês vocês podem verificar isso pra mim se dá 36 perfeito se não der 36 vai dar um número tá? aí vocês consertem tá fazendo a ideia então vai dar esse número aqui deu 36 na minha conta se eu engolir alguma mosca aí vocês consertem podem me mandar um e-mail pra pessoa tem que aprender a fazer determinante e aí esse determinante é positivo ou negativo então primeira coisa é diferente de zero é diferente de zero portanto vamos ver se eu tenho espaço aqui não tenho portanto a gente tem o que? que como 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 determinante de A chamei A lá atrás das matrizes dos coeficientes é igual a 36 que é diferente de zero que é diferente de zero o sistema só tem a solução trivial só possui solução trivial que solução é essa? x igual a y igual a z igual a zero tá? portanto portanto A B e C é base pois A B e C são ali tá? é base para o R3 para o R3 perfeito é beleza esse daqui é o item A item A vamos item B é positivo ou negativo facinho né não preciso nem saber o que danado é coordenadas né ou coordenadas não sentido horário e anti-horário né então vamos lá item B fazer o item B aqui B o item B diz o seguinte o determinante de A é igual a 36 que é positivo portanto portanto exatamente A B e C é base positiva é base positiva esse é tranquilo agora vamos eu quero calcular vai dar antes de fazer a a sereia do bolo que eu preparei aqui é eu quero eu quero calcular agora né V na base eu sei que isso é uma base eu sei que isso aqui é uma base tá? se eu sei que isso aqui é uma base então eu posso pegar um vetor qualquer e escrever como é elemento dessa base então vamos lá vamos pegar o V né o meu V foi não lembro 3, 2 e 12 3, 2 e 12 vamos lá então vamos fazer essa brincadeirinha vamos fazer essa brincadeirinha é perfeito então item C item C vamos fazer agora o item C o item C diz o seguinte escrever vamos agora escrever escrever V nessa base V já esqueci quem é V é 3, 2 e 12 vamos ver se é isso isso 3, 2 e 12 vamos escrever V que é 3, 2 e 12 nessa base como é que eu faço isso? o que é que a gente precisa fazer? para isto para isto precisamos precisamos encontrar escalares X, Y e Z números reais tá tais que escalares reais tais que tais que V é quem pessoal? é X é A mais YB mais ZC tá ZC então beleza então eu sei fazer isso então o que é isso? isso é equivalente a o que? quem é o V? é 3, 2 e 12 então isso daqui é 3, 2 e 12 isso é igual a X que multiplica A A é quem? 2, 1 e 1 vamos ter certeza que é isso cadê o danado A? 2, 1 e 1 perfeito o C é menos 1 menos 2 o B menos 1 menos 2 e 4 e o C é 1 menos 3 e menos 1 então vamos escrever mais Y que multiplica menos 1 menos 2 e 4 mais Z que multiplica o último elemento do R 3, 1 menos 3 e menos 1 tá? depois eu não sei eu não engoli nada aqui então tem um sistema quem é o sistema? o sistema é o seguinte é 2X vê se vocês já pegam isso aqui rápido menos Y mais Z igual a 3 2X menos Y mais Z igual a 3 X menos 2Y menos 3E igual a 2 igual a 2 e finalmente X mais 4Y menos Z igual a 12 tá? igual a 12 perfeito? todo mundo consegue compreender daqui porque eu vim pra cá perfeito então agora eu tenho que resolver o sistema e aí é gosto do freguês tá? escalonar faz o que vocês quiserem isola uma em função de outras duas e substitui nas duas equações acha X e Y e depois volta se você isolou Z bem, não sei tá? então isso daqui eu vou deixar pra vocês posso deixar isso aqui pra vocês resolverem tentar resolver esse sistema então eu vou ver se pode beleza tentem resolver esse sistema tá? sisteminha eu quero fazer a última questão que é a questão mais interessante então nesse caso eu vou conseguir o seguinte eu vou conseguir o seguinte aí vocês conferem tá? eu tenho umas contas aqui mas eu não sei se tá certo 3 2 e menos 1 tá? epa 4Y ser negativo terceira linha peraí peraí eu tenho que ver o vetor o vetor não é menos 1 menos 2 e 4 não? tá vamos refazer aqui tá? o vetor é 2 1 e menos 1 e 1 o B é menos 1 menos 2 e 4 e o C é 1 menos 3 e 1 tá? tá aqui então 2X menos Y mais E dá o 3 perfeito X menos 2Y menos 3E tem que dar o 2 perfeito X mais 4Y menos E tem que dar o 12 por que menos 4 aqui? eu tô errando pessoal ok Fabiano? foi? né? que não é esse 4 aqui ó que eu tô multiplicando tá? então parece positivo só apareceria negativo se eu tivesse um menos aqui mas pelo meu vetor aqui pelo menos nas minhas contas é menos 1 menos 2 e 4 vamos poupar tem certeza? ó é menos 1 menos 2 e 4 então de fato é 4 tá? tá? o XYZ é isso aí ó tá? é que vão ser as coordenadas do vetor que danado é isso? que danado é a coordenada? pessoal é simples já tem o XYZ vamos voltar lá no comecinho da questão ó aqui ó que bacana tá aqui ó vou só pegar aqui ó vou pegar esse cara aqui esse cara eu vou levar pra lá copiar ó daí daí então vamos colar ele aqui ó só colei ele aqui então quem vai ser? o V eu sei como é escrito escrito dessa forma então quem é o V na base? ou seja isso é equivalente a dizer que o V é quem? quem é o X? 3A mais 2B menos Z então acabou a questão pronto questãozinha simples batatas caso caia na prova vamos agora pra ser essa aqui é terceira terceira questão terceira é isso eu sou SC ah desculpa verdade o Z o Z é menos 1 então isso aqui é C tá perfeito? obrigado perfeito vamos pra última questão certo? ótimo vamos pra última questão a última questão terceira último exemplo de hoje terceira vou comentar aqui é a seguinte seja E E igual a três vetores é 1 é 2 é 3 esse danado aqui uma base tá? uma base uma base tá? é perfeito e considere uma base e considere os vetores os vetores F1 igual a E1 tá? F1 E1 mais E2 mais E3 tá? F2 igual a menos E2 mais duas vezes E3 tá? e F3 igual a menos E3 tá? eu vou escrever assim pra não complicar pra vocês acharem que isso é um vetor tá? esse é um conjunto de três vetores tá? fica melhor então F1 E1 mais E2 mais E3 o F2 é menos E2 mais E3 e o F3 é menos E3 então item A verifique que F igual a esse conjunto né? F1 F2 F3 é base é base item B tem B é calcule A e B de modo que por isso que esse é a cereja do bolo tá? de modo que de modo que é os vetores nem eu tô entendendo minha letra aqui um momentinho A certo calcule A e B de modo que para para os vetores U igual a 1 menos 4 opa 1 menos 1 e 4 na base E na base E e V igual a 1 A e B isso aqui na base F na base F a sequência ou os vetores né? os vetores U V tá? C G LD é LD tá? os conjuntos tá ok? ficou imprensado aqui eu vou jogar isso lá pro outro lado pra gente reescrever eu acho que é melhor pra ficar bem bonitinho ixi maria será que eu vou conseguir pegar isso aqui? bem vamos escrever aqui do outro lado com o imprensado copiar opa vamos colar aqui então colar beleza então vou só reescrever isso aqui os vetores U e V pra não ficar imprensado e V C G LD LD então olha só essa questão interessante eu tô dando aqui três vetores E tá? três vetores um conjunto que é base então o que é que eu já sei? eu sei que esses caras são Li tá? e vou considerar outros três escritos como uma combinação do vetores E1, E2, E3 tá? e F1, F2, F3 então a primeira coisa que eu tenho que fazer é F1, F2, F3 é Li então não sei vamos mostrar a segunda questão é o seguinte eu dou dois eu quero que vocês calculem A e B observa que V né? tá aqui o A e B deixa eu dar um zoom aqui V tá em A e B o que que é isso aqui que eu sou que tá embaixo eu tô dizendo que o vetor U ele é escrito como combinação linear dos elementos da base E e V é escrito como combinação linear dos elementos da base F tá? F tá ok? então nesse sentido eu quero saber se é possível encontrar A e B os valores de A e B de tal forma que agora esses conjuntos sejam LD esses vetores sejam LD ou seja o conjunto V seja LD tá? primeira coisa que a gente tem que saber é entender o que a questão quer tá? então vamos resolver solução é solução a primeira coisa eu vou resolver é o item A será que F é base? tá? então vamos observar o seguinte ó item A tem A note note que note que F1 pode ser escrito na base E como? quem é o F1? F1 aqui ó pessoal é 1 1 1 todo mundo concorda? então F1 é o vetor que posso escrever 1 1 1 isso é o F1 na base E porque eu tô escrevendo o F1 como sendo 1 é 1 mais 1 é 2 mais 1 é 3 quem é o F2? F2 vocês agora já sabem quem é o F2 quem é o F2? é 0 é 1 menos 0 é 1 menos 1 é 2 mais 2 é 3 então quem é o F1? 0 menos 1 e 2 então vamos escrever isso na base E 0 menos 1 e 2 na base E e F3? quem é enganado é F3? F3 é 0 é 1 mais 0 é 2 menos 1 é 3 então é 0 0 menos 1 na base E tá? opa, desculpa na base E tá ok? então esses vetores F1 F2 F3 estão escritos na base E então são as coordenadas são as coordenadas na base E isso eu já sei que eu posso fazer porque é uma base tá? é uma base então pra que F1 F2 F3 seja base tá? então vamos lá a gente já tem F1 F2 F3 na base E para que F1 F2 F3 que eu chamei de F conjunto seja base esses vetores tem que ser o que? um couro LI estes vetores devem ser LI ora e a gente acabou de fazer um exemplo quando eu tenho uma carinha dos vetores como é que eu sei que é L LI determinante 1 1 e 1 é o primeiro vetor o segundo vetor vamos confirmar que é 1 1 1 1 1 o segundo é 0 menos 1 e 2 e o terceiro é 0 0 menos 1 quem é esse determinante? vamos repetir aqui quando eu fizer isso aqui vai dar isso vai dar 1 mais 0 mais 0 menos 0 menos 0 menos 0 então o determinante é portanto o determinante eu vou colocar aqui para ficar bonitinho vou afastar isso aqui então isso aqui dá todo mundo entendeu até aqui 0 menos 0 isso aqui é 1 que é diferente de 0 que é diferente de 0 é diferente de 0 então o que a gente tem portanto f igual a é base é l logo base e ainda positivo porque o determinante é diferente de 0 é positivo tem aí alguma dúvida a questão parece que assusta mas olha só como é simples dúvidas até aí ou seja dei 3 vetores uma base qualquer e simplesmente encontrei os vetores que eu queria saber se era base nessa na antiga na base antiga tá simples vamos para o B né talvez seja o que mais assuste agora eu quero dois valores A e B de modo que para os vetores U e V U na base E e V na base F a gente já sabe que aqueles vetores F1 F2 F3 gera uma base tá uma base agente eu quero saber se os vetores U e V são LD eu consigo encontrar valores A e B de tal forma que U e V são LD seja LD o conjunto vamos lá item B tem B tá quem é U na base E né U eu sei U na base E é esse cara aqui que ele me deu é 1 menos 1 e 4 na base E tá e aí eu quero saber quem é V na base F eu já sei quem é V então vou escrever assim né considere melhor né considere aí aqui tem uma sutileza tá considere U igual a 1 menos 1 e 4 na base E E F e F e V e V igual a 1 A e B na base F na base F observa que o vetor U já tá bacana o vetor U tá na base E a base E é a base que é dada inicial base inicial tá o U tá bonitinho eu tenho aqui ó o V a 1 A e B na base F então a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte pessoal eu quero tenho que passar esse vetor que tá nessa base pra base E tá pra base E por quê? porque eu não posso comparar vetores que estão escritos em bases diferentes tá então por isso que essa daqui é a questão cereja do bolo é a questão difícil mesmo que a gente vai fazer e vocês vão tentar estudar e entender tá ou seja a gente aprendeu hoje eu vou terminar a gente aprendeu hoje que a gente pode escrever vetores em certas bases e eu tô dando aqui na questão B dois vetores em bases distintas dois vetores em bases distintas eles não se confessam tá é como se você estivesse num num quarto e outra pessoa estivesse muito longe no outro sem possibilidade de conversar eu tenho que tirar um vetor de uma base ou seja da base E pra base F ou da base F pra base E eu vou escolher a base E porque eu tenho uma boa uma boa característica da base E que é esses elementos aqui ó que eu dei acima essa brincadeirinha aqui ó é 1, é 2, é 3 não sei quem são não sei quem são tá é 1, é 2, é 3 eu não tô dizendo que é a base canônica não estou dizendo isso tá então a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar essa base aqui pra base E então vamos escrever isso considere o IV U na base E e V na base F primeiramente devemos devemos escrever ou melhor né é escrever tá o vetor V V na base E tá na base E então o que é isso o que é V escrito na base E a gente já sabe como é que a gente brinca com essa com esses vetores observa que V é 1 é 1 né começa com 1 A e B então vamos lá né vamos lá a primeira coisa é observar que eu sei quem é F a gente viu lá né F, F1, F2, F3 na base E para isto para isto note inicialmente que olha só quem é V V é 1 A e B só que na base F só que eu sei fazer isso na base F porque F é tá aqui em cima né F1, F2, F3 então vamos escrever é 1 vezes F1 mais A F2 mais B F3 B F3 tá B F3 Ah por isso você está passando da base F para a base E porque eu sei quem é F1, F2, F3 exatamente tá aqui ó olha só que bonitinho F1 F2 F3 é muito mais simples eu substituir lá F1, F2, F3 do que tentar encontrar E1, E2 e E3 em função de F1, F2, F3 todo mundo concorda comigo? então eu vou escrever meu vetor V na base F utilizando os elementos de E1, E2 e E3 no fim das contas eu vou cair na base E como? vamos lá beleza tá aqui base F quem é F1 vamos escrever quem é F1 E1 vezes F1 é quem pessoal? F1 é E1 mais E2 mais E3 mais A quem é F2 é menos E2 mais 2 vezes E3 E quem é F3? é só o danadinho do E3 negativo e agora soma tudo e iguala o que tiver E1 o que tiver E2 e o que tiver E3 vamos fazer? então isso aqui equivalente a dizer que V é isso ou ainda ou ainda é equivalente a dizer que V é igual a 1 E1 1 E1 perfeito E1 só tem aqui só tem E1 E2 eu tenho em dois cantos E2 menos A E2 então vai ficar 1 menos A que multiplica E2 mais 1 menos A que multiplica E2 vamos ver quem é E3 E3 é quem? é 1 que está aqui esse 1 vai multiplicar guardem para vocês 1 2A menos B então vai ficar 1 mais 2A menos B que multiplica E3 então vai ficar 1 mais 2A menos menos B que multiplica E3 tá? E3 então é peraí morre aqui E3 tá? deixa eu virar aqui E3 estamos terminando perfeito E3 vamos agora então escrever o V na base eu não tenho a base eu não tenho a base aqui ó que bonitinho é 1 é 2 é 3 então quem é V na base E então V na base E vai ser quem? 1 1 menos A 1 mais 2A menos B isso em que base agora? é sair da base F para a base E agora sem comparar os dois elementos estão na mesma base então primeira dica interessante desse tipo de problema é sempre vou ter que colocar tudo na mesma base caso caia num problema desse tipo então ótimo então daí eu quero mostrar que o IV é LD o o IV são linearmente dependente se somente se existe existe existir lambda real tal que um é como escrito como combinação linear do outro eu vou escrever V como combinação linear de U por quê? porque U eu já sei os valores bonitinhos então isso é equivalente a o que? a gente escreve 1 1 menos A 1 mais 2A menos B isso daqui é igual a lambda que multiplica quem? 1 menos 1 e 4 eita agora deu é vou ter que encontrar lambda A e B tá? a primeira equação me dá lambda né? por quê? eu vou ter um sistema né? o sistema primeiro é 1 igual a lambda 1 menos A igual a menos lambda e 1 mais 2A menos B igual a 4 lambda todo mundo concorda com isso até aqui? só que dessa primeira eu já sei né? lambda é igual a 1 posso substituir nas duas agora o lambda para encontrar para encontrar A e B substituindo na segunda substituindo lambda igual a 1 na segunda equação a gente fica com 1 menos A igual a menos 1 quanto é que vale A? isso é equivalente a dizer que A vale 2 e aí eu vou substituir lambda e A na terceira daí substituindo lambda e A na terceira equação a gente tem o que? a gente tem 1 mais 2 vezes 2 menos B igual a 4 vezes 1 ou seja B vale 9? não 2 vezes 2 4 4 mais 1 5 5 menos 4 1 B vale 1 9 B vale 1 B vale 1 e a questão está terminada por quê? porque exatamente eu sei o valor de lambda de tal forma que V é lambda U então lambda vale 1 então necessariamente A tem que valer 2 e 1 A tem que valer 2 e B igual a 1 terminando a questão tá? é vou agora parar a gravação então